Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valentina e seu? O Gabriel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega dando like e se inscrevendo no canal. Isso aí, gente. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira mega legal. É a brincadeira da venda. Os dois, né, vão tampar os olhos e vão tentar... Eu tô muito ansiosa, gente. É mesmo? Acredita em mim, eu tô mesmo. Isso, e eles vão com os olhos tampados, vão tentar descobrir quais objetos que estão aí na mão dele. Tá valendo o ponto, no final a gente vai saber quem que é o grande vencedor. Prontos? No três, dois, um, vocês vão abaixar a venda e nós vamos começar a brincadeira. Três, dois, um, e abaixou. Eu já tô escolhendo aqui os objetos. Gente, essa venda é grande e eu não consegui ver nada. Nada, e o Gabriel também não. Por via das dúvidas, os dois vão fechar os olhinhos, né? Os objetos já estão de frente de vocês. Podem pegar, analisar e esperar o meu comando, hein? Vamos lá. Estão analisando com cuidado, tá valendo o ponto. Vamos lá. Valentina, você já sabe o que que é? Sim. É o que? Uma caneta. Muito bom. Posso abrir? Pode, você pode. Gabriel, não. Um ponto para a Valentina. Deixa eu computar aqui. Um ponto Valentina. Gabriel. O Gabriel tá analisando ali com cuidado, tô achando que ele tá meio na dúvida. Eu acho que é um martelo. Martelo de que é? Eu, por essas bolinhas que eu tô sentindo aqui, é um martelo de bater na carne. Muito bom. Essa venda tá apertada, por isso que o Lênis tá conseguindo subir direito. Muito bom. Dois pontos para nós dois. Dois pontos para nós dois. Exatamente. Eu não falei dois pontos para a gente, porque juntando com o meu do Bubu. Exatamente. Me dá a caneta, Valentina. Podem abaixar novamente as vendas. Ali no canto as coisas que já foram, né mãe? Isso. Tô guardando aqui, beleza? Deixa eu não confundir. Isso, baixou, os olhinhos tampados, fechados e vendados. Mais um objeto. Lindo. Os objetos já estão de frente para vocês. Já podem pegar e começar a analisar. Já sei, já sei. Bom, a Valentina já sabe. E o Gabriel? Eu já sei também. Já sabe? Aham. Pode falar, Gabriel, o que você acha que é? É uma bolinha, é uma fruta. Aham. Não é maçã. Não. Não é limão. Não. É uma laranja. Laranja, muito bom. Ponto para o Gabriel. Valentina, você aguenta aí, que já vai chegar. Dois pontos para o Gabriel. Já tô anotando. Sim. Valentina, chegou a sua vez. O que você acha que é? Uma tesoura da Minnie. Meu Deus, ela é mais criteriosa, né? Que isso. Ponto para a Valentina. Dois pontos para cada um. Muito bom, gente. Vocês estão ótimos. Pode me dar o seu objeto. É porque essas coisas a gente já tem em casa, a gente sabe, né? É, exatamente. Depois eu vou dificultar mais para vocês, hein? Vendor, 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 vendor. Mais um objeto. Gabriel, conserta um pouco sua máscara aí, que tá meia torta. Joga ela mais para a sua direita. Oh, my love you, close my new life. Isso. O vento cantorinha. Com direito a som, música para vocês. Posso pegar? Tá bom assim? Não, tá ótimo. Vamos lá. Olhinhos tampados, vendados e pam, 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 pam. Já vou falar a hora certa. Podem pegar seus objetos e analisar. Não falem ainda, se souberem. Já sei, já sei. Que absurdo. Vocês estão muito rápidos, gente. Valentina. E chega com esse por... Espera aí. Valentina, sem tirar as vendas... Deixa eu pegar uma coisa gostosa. Ai, que coisa. Que eu amo. Hum, já até imagino. Que objeto que é esse? É uma colher de sorvete. Abre aí e confere. Ponto para a Valentina. Três a dois. Três a dois. Gabriel. Que objeto é esse? Você sabe, né? Valentina, ela tá com o olho aí destampado. Eu já sei. Não, não. Não, é a Valentina. Isso aqui, meu pai é lanterneiro também, mecânico. Ele mexe com isso aqui, um monte de coisa. E eu só sei o que é isso. O que? Alicate. 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 Gente, é porque ele fica muito com o pai dele na piscina. É, isso mesmo. Me deem os objetos. Então, três a três. Gente, mas tá empatando toda hora. Poxa vida. Eu acho que tá muito fácil. Vamos vendar. Três a três. Três a três. Já vendei. Hora de vendar. Vendou. Vendou. Vendou, vendou, vendou. Já vou colocar os objetos. Tirem as mãozinhas da mesa, por favor. Podem pegar seus objetos e analisar em silêncio. Já sei, já sei, já sei, já sei. Que absurdo. Prontos? Sim. Gabriel, eu acho que ainda não tá pronto. Eu tô pronto. Tá pronto? Eu posso falar primeiro? Eu já falo com o velho. É, agora é a Valentina que vai... Quer dizer, agora é o Gabriel, né? Que vai primeiro. Gabriel, tá pronto? Tá achando é meio difícil pra você. Não, eu tô pronta porque eu tô apertando porque é bem satisfatório. Ah, entendi. Então, Gabriel, manda bala aí. O que você acha que ia? Eu acho, porque eu tô vendo que tem um chifrinho aqui. Tem um rabinho peludinho. É meu, gente. É. É o unicórnio. Muito bom. É meu, gente. Eu sabia, sabia. Quatro para o Gabriel. O Gabriel pode tirar a venda dos olhos. Olá. 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 Valentina, é você. É o batom pra ainda hidratar os lábios. Meu Deus do céu. Que absurdo. Meu Deus. É porque eu sei o formato, gente. É, o formato do batom realmente é fácil. Olha aqui, gente. Mas pro Gabriel esse aí foi difícil, hein, gente? É meu rosa. É. Me passem aí os objetos. É meu, tá, gente? Então, quatro a quatro. Podem vendar novamente. Vendem, vendem, vendem. Olhos tampados, fechados, prontos para mais objeto. Sim. Vamos lá. Tirem a mão da mesa. Eu não tô com a mão da mesa porque as falas tirem. Isso. Muito bom. O objeto já tá de frente de vocês. Pode pegar? Podem pegar. Pode pegar. Analisem. É em silêncio. Eu já sei. Eu já sei também. Uau. Ai, meu Deus. Eu fui muito fraca na escolha dos objetos. Beleza. Não faz isso, Valentina. Eu tô sentindo cheio. Então, vai lá, Valentina. Você já tá pronta? Já sabe o que quer? Sim. A sabonete lava a roupa. Meu Deus. Parabéns. Deixa eu computar aqui o ponto da Valentina. Cinco a quatro. Gabriel. Eu tô sentindo. É um bicho fofinho. Igual o unicórnio que foi antes. É meu. Ele tem várias perninhas. Elas são elásticas. Porta da Madi? Não. Ih, é um polvo. Um polvo. Boa. Boa. Olha a galerinha. Eu ganhei da esposa do amigo do meu pai. Isso mesmo. Cinco a cinco, gente. Tá fácil demais. Da próxima vez, eu vou dificultar. Vendando. Vou dificultar. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei também. Não, não tem. É... Posso falar, posso falar. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou ter o que eu tô sentindo. Agora, quem vai começar é a Valentina, não é isso? É. Valentina, já analisou? Sim. É uma fita preta. Meu Deus. Gente, ela vai na cor do negócio. Ela vai no detalhe. Isso aí, Valentina. Ponto. Vamos pontuar. Gabriel, aguenta aí. Que negócio que eu ganhei de Natal. Mamãe, pega. Ui. Pega. Então, Valentina já ganhou, já apontou seis pontos pra ela. Tô com seis, tô com seis. Você tá com cinco, ó. Agora é Gabriel, né? Gabriel já analisou. Eu tô sentindo. É um... Tem um... Alguma coisa aqui. O que é? É um ovo. Eu acho que vai ser difícil pra ele. É um ovo. Também acho. Tá bem quebrado. Então, um ovo aqui parece um ovo. E tem um animal aqui. É um ovo com dinossauro. Boa! Muito bom, Gabriel. Seis a seis. É, olha que bonitinho. Ele é um pinhotinho. É um pinhotinho. Eu tenho que Natal. Tem mais três. Não, tem mais dois. Aham. E tem mesmo. É isso aí. Vamos lá, então. Agora vamos dificultar um pouquinho? Tá muito fácil. Vamos mudar. Vendar. Então, vamos dificultar mais um pouquinho. Eu já sei tudo. Vamos lá. O vento é bom que tá aqui em casa, gente. Tá bom demais, não tá? Uhum. Tempinho tá pra chuva. Vamos lá. Olhos vendados, fechados. Já tô colocando os objetos aí próximos. Hoje é que a gente tá no jardim da minha mãe. E meu, né? Porque meu irmão, meu pai, não gosta de ficar tanto aqui. Minha cachorra gosta um pouquinho. Ela tá aqui embaixo deitada, eu acho. Ah, com certeza. Ela tá aqui. Vamos lá, gente. Igual o bicho que é gris. Pregunta. Gabriel e Valentina, os objetos já estão em frente de vocês. Pode pegar. Analisem com cuidado. E silêncio. E silêncio. E silêncio. Posso falar? Posso falar? Não pode falar. Agora é seu irmão. Galo, gente. Galo. Valentina. A manhã é ano novo e tu tá soltando foguetão. Isso mesmo. Isso mesmo. Já começou. Feliz ano novo, gente. Isso. Continuo. Gabriel, vamos lá. Isso aí tá um pouco difícil, né? Mas talvez você saiba. Eu sei. Eu sei o que que é. Isso aqui é de um anime que eu gosto. Eu já sei. Isso aqui. É a bandana do Naruto. Quem gosta de Naruto aí, deixa um like, hein? Eu pensei que era outra coisa que ele tinha de anime. Mostra aí, Gabriel. Tem muita gente que gosta, né? Naruto. Naruto. Bacana. É a bandana. Eu sei a bandana. Isso aí. Legal demais. E agora a Valentina. Será que a Valentina vai descobrir? O óculos do meu irmão. Sério, Valentina? Então, tira a venda e vamos lá. Muito bom, gente. Sete a sete. Ficou empatado. Tão, mãe. Vocês são muito bons nessa brincadeira de venda aí. E agora, gente, pra finalizar esse vídeo, a gente quer desejar pra vocês um excelente 2024. Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo pra vocês. Feliz, que seja um ano de muitas realizações, né? E pras crianças, que seja um ano de muito estudo, respeito com os pais, né? Pros adultos que estão aí nos vendo também, a gente agradece a audiência. Não se esqueçam e se esqueçam mais uma vez, né? De se inscrever no canal. Dá uma força aí pro Gabriel e pra Valentina que tá começando agora. E deixem likes, muitos, muitos likes pra eles, né? Eles merecem. Então, tchau, gente. Gente, eu também tenho uma coisa. Para as pessoas que estão... Para as crianças e adolescentes que estão no afanato, tenham um feliz ano novo. Isso, pra todas as crianças do mundo. Do mundo. Isso aí. Beijos e abraços. Do Gabriel e da Valentina.